Você já ouviu falar no gato de Skrondinger? Esta é uma teoria de 1935 lançada por um físico australiano. A metáfora do gato tem um significado importante e complexo para a física quântica e muitas interpretações filosóficas para a nossa vida. Confira! O gato de Skrondinger é uma metáfora criada para explicar comportamentos de partículas na física quântica, mas que também criou uma série de interpretações filosóficas sobre incertezas e probabilidades. Para entender a filosofia é preciso primeiro entender a metáfora do físico. Skrondinger criou uma situação mental e deixou uma pergunta. Se dentro de uma caixa colocar um pouquinho de material radioativo, que se liberado irá quebrar um vidro de veneno que também está dentro da caixa e junto com tudo isso colocar um gato e deixar lá por uma hora. Quando abrir a caixa, o gato estará vivo ou estará morto? As equações da mecânica quântica diz para a gente que enquanto você não abrir a caixa, o gato não está nem vivo nem morto, mas ele coexiste nesses dois estados. É uma superposição de estados vivo e morto ao mesmo tempo. Se na física, como explica Alexandre, a única finalidade da metáfora é explicar o comportamento da natureza em escala atômica, Na filosofia, diz Vladimir, as interpretações são amplas e falam muito sobre o ano novo. Traduzindo e tentando trazer para a realidade que nós vivemos, será que o que existe é só aquilo que eu posso perceber? Será que ser, existir, é ser percebido? Como dizia o George Berkeley, que foi um filósofo empirista famoso. Então, será que aquilo que existe é só o fato? Quer dizer que eu comprovaria que o gato existe só quando eu visse, abrisse a caixa, pudesse comprovar que ele está vivo ou que ele está morto? Ou será que existe um mundo além da realidade? Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.